Música Aqui é o Blue Bomber falando com mais uma terça de Team Fortress pra vocês No mapa Borneo, pontos de controle 3, 2, 1, a missão começa em 10 segundos A missão começa em 30 segundos E ali você poder tirar suas construções a longa distância Custa sem metal, mas se alguém estiver tentando destruir sua Sentry, por exemplo, ou seu Spencer Você só aperta o botão direito do mouse e ele tira do perigo na hora Além dos tiros dela poderem também consertar qualquer construção 5, 4, 3, 2, 1 Além do peão ser útil pra quando você está com o peão, você controlar sua Sentry Isso também é bem útil Pense-se no seu ponto mal! Lucas, fica louca Ainda bem que não Ainda bem que não Me deixaria muito puto Pense-se no meu P. E aí você consegue ficar consertando essas coisas E usando o metal do respawn Que é bem mais prático também Ainda bem que não Está atirando com a minha cara, né? O que vem aqui? O que vem aqui? Putri, estão morrendo aqui! Você vai se derrubar naquela maldita futebol e se derrubar! O inimigo recebeu um tempo adicionado. A porta está cheia quando fornecer! A porta está parado! Talvez. A porta está melhor. Desenvolvido. E-Richton e Spencer! Telefórter! Vem direto! Vem direto! Vem direto! Telefórter! Vem direto! Telefórter! Vem direto! Telefórter! Vem direto! Vem direto! Despeito! Vem direto! Vem direto! Vem direto! Vem direto! Telefórter! Vem direto! Fala! Fala! O ponto de controle está sendo capturado. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Filho! 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 A desvantagem do caxa preto é que você carrega menos munição que em foguete normal. Desta! Também impediu a coluna! Atenção! 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 Você acha que ele morreu, ele some? O Spy habilidoso consegue sumir bem rápido com isso. Será que o desgraçado está construindo ali? Atenção! O que é que o desgraçado está construindo? Atenção! 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 Estão construindo coisas aqui. Ah merda! Quase! Mais um tirinho. Desgraçando de essa entrada na frente. Tinha levado. Spide, Spide! 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 Eu já ouvi. O nosso ponto de controle está sendo capturado. Ele está vivo. Spide está vivo ainda? Está com o Dead Ringer? Está assim. Beleza. Ah, desgraçado! Está vivo? Está vivo. Está com o Dead Ringer, o miserável. Ok, o nosso ponto de controle está sendo capturado. Vamos, 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 vamos. Spide, Spide! 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 Ah, filho da puta. Está vivo ainda. Está correndo no respawn. O nosso ponto de controle está sendo capturado. Ah, o ponto de controle está sendo testado. Ah, o ponto de controle está sendo testado. A minha. Nossa Senhora! Ah, a minha. Nossa Senhora! Ah, eu estava ali. O inimigo recebeu o jogo. Desse jeito... O que é isso? Alerta! O último ponto de controle está sendo atacado. Alerta! O ponto de controle final está sendo atacado. Alerta! O ponto de controle final está sendo atacado. Alerta! O ponto de controle final está sendo atacado. Alerta! O ponto de controle final está sendo atacado. Alerta! 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 O ponto de controle está sendo capturado. A missão termina em 60 segundos. A missão termina em 30 segundos. Nesse ponto de controle está sendo capturado. A missão termina em 30 segundos. A missão termina em 60 segundos. A missão termina em 60 segundos. Perceber essa coisa aqui é rápida. Tô tentando esperar os caras já armados já lá, né? A missão começa em 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1... Só trocar as armas dessa vez. Fala lá, né? Estão funcionando! Estou funcionando! Estou funcionando! Estou funcionando! Estou funcionando! Ah, o cara deu o Sentry Jump Vou aprender a fazer um desses ainda Que é quando o cara pega o peão, controla a Sentry, dá um tiro de... Com ela no chão e salta mais alto Tipo um Rocket Jump Só que com a Sentry A Sentry caiu, a Sentry caiu Eu vou pelo caminho mais longo ainda Teleporter vai subindo Ó, o pessoal já cortou o caminho já O pessoal já aproveitou e já cortou o caminho já E aí E aí E aí A filha da puta E aí E aí E aí E aí E aí Vou botar no nível 2, pelo menos. Espírito no meu teleporter! Espírito no meu teleporter! Espírito no meu teleporter! Espírito no meu teleporter! O teleporter está subindo! Espírito! Espírito! Espírito no meu teleporter! Pega agora! Vamos lá. A edição ao meu teleporter! Meu Deus do Céu Eu vou fazer porta, eu vou no caminho errado ainda Isso estava ficando pesado Você sabe o que? Eu estou movendo isso Espírito 7, meu centro Espírito 7, meu teleporter Eu tenho um fogo no meu suco Olha o bom hora eu uso do Dead Ringer Como o cara está acertando? Não está armadinho Não! 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 O que que eu preciso? Ah vai se fude Ah vai se fude Como é que merda Não dá pra jogar de Gente aqui O time não segura nada Nem por 5 minutos Mal consegue manter Alguma posição, é uma bosta isso Ah vai tomar no cu Não dá pra jogar de Não dá pra jogar de Mas que bosta Você vai tentar Tá com risco em 3 Isso não, só volta Missão endere em 60 segundos Onde saiu esse arrombado? Vai se fude Vai se fude Vai se fude Ação endere em 30 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Ae, desfudeu o trouxa Ae, desfudeu o trouxa Ae, desfudeu o trouxa E ae, desfudeu o troux E ae, desfudeu o troux